A gente segue nesse assunto falando sobre economia, porque uma das propostas de Kamala Harris é elevar o imposto de renda das empresas de 21% para 28%. Assunto para o Fernando Nakagawa, que chega aqui com a gente. Naka, esse imposto é alto em comparação a outros países? Como é que a gente pode fazer essa análise? Ju, boa tarde a você, todo mundo que está com a gente aqui no Bastidores. Se este aumento for aplicado, de fato, você teria uma alíquota mais alta nos Estados Unidos que a praticada, por exemplo, nos países europeus. O fato é que hoje os Estados Unidos vivem uma situação tributária um pouco diferente historicamente. O imposto pago pelas empresas era, até o ano de 2017, em 35%, perdão, em 35%, exatamente, e caiu para a atual alíquota de 21% no primeiro governo, no governo anterior de Donald Trump, quando ele fez uma ampla redução de impostos na economia norte-americana. E agora, o que Kamala Harris trouxe ontem, na convenção lá em Chicago, é esta proposta de elevar em 7 pontos percentuais, de 21% para 28% o imposto que as empresas pagam. Só para você entender como funciona, lá nos Estados Unidos eles acabaram com a escadinha de alíquotas e tal, então é assim. Tem uma empresa, a empresa deu um lucro de 1 milhão de dólares, atualmente você paga 210 mil dólares de imposto, é alíquota de 21%. Agora, na comparação com outros países, a gente tem uma telinha para mostrar quanto de imposto as empresas pagam por aí. Então vamos lá, começando com o Paraguai, que é a menor alíquota aqui do Cone Sud, se bobear de todas as Américas, 10% apenas é uma iniciativa do governo Paraguai de atrair empresas para lá. Atualmente, Estados Unidos, Suíça e Portugal, vários outros países europeus, 21%. Dinamarca, que é um país, os nórdicos ali, tem impostos elevados, 22%. China, França, Uruguai, 25%. África do Sul e Chile, 27%, que é a alíquota do imposto das empresas. E aí os Estados Unidos ficariam aí, logo depois da África do Sul e Chile e um pouquinho antes da Austrália, México e Turquia, que cobram até 30% do lucro das empresas. O Brasil cobra atualmente 34%, quando você soma imposto de renda mais CSLL, esta alíquota é um pouquinho menor só que a cobrada na Argentina, Colômbia e Venezuela, onde as empresas pagam 35%. E aí, só por curiosidade, o maior imposto corporativo do mundo, segundo esse levantamento da PwC, é pago lá em Papua Nova Guiné, onde as empresas fundadas por estrangeiros pagam a bagatela de 48% de imposto. Proposta de Kamala Harris absolutamente impopular para os empresários, mas o argumento é, precisamos cobrar mais das empresas para passar para os mais pobres, ou seja, uma iniciativa de justiça tributária defendida pelos democratas, mas que os republicanos não querem nem ouvir perto esta proposta, porque eles querem imposto mais baixo. É isso, tem uma estratégia também de atrair o eleitorado popular com essa iniciativa. Naka, muito obrigada pelas suas informações.